Música Agora, galera, vamos explicar o livro Explorando a Lua A parte desse livro aqui, ó Rumo a Lua, que eu tinha mostrado Esse daqui, estou explorando a Lua E hoje temos a companhiação do Gorilão Oi, pessoal, do canal Gorilinho e Gorilão Esse livro, essas histórias são muito antigas São muito antigas É, eu assisti ao desenho, quando eu era novo, eu assisti ao desenho O Gorilinha já assistiu, né, Gorilinha? Já, já assisti, já assisti todos esses Ó, tipo, eles exploram a Lua Eles vão explorar a Lua, né? É muito legal esse, né? Uhum Aqueles, os do Pond Os do Pond Como eu falei, no outro Os aqui são os do Pond Eu acho que eles fizeram alguma coisa Pra aquecer todo o cabelo dele Daí Daí o... Daí o Miru, que é o cachorro do Quintinho Tipo, o que achava que era uma minhoca de peros Daí ele ficava mordendo a coisa Ficava mordendo, né? Uhum Daí a gente pegou uma tesoura e arrancou Daí caiu tudo no Miru Uhum Esse livro aqui, ó É do Quadrinhos na Cia Tem uma outra série Que é de outra editora Né? E esses aqui que o Gorilinha tem É do Quadrinhos na Cia O Gorilinha, outra hora, vai apresentar mais Uhum Outros livros dessa série Do... do Tintin Sim, eu acho que bastante É um livro É uma recomendação de livro Recomendação muito boa Ó, são vários livros que tem Gorilinha não tem todos ainda Deixa eu ver quantos tem Eu tenho em vez desse Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem seis A mais Tem seis a mais Vamos ter mais seis vídeos No próximo vídeo vai ter Próxima leitura do... Enfim Uhum E eu tenho mais... Eu acho que... Mais na... Sem melhor parte E a segunda parte do Quintinho Agora Vamos ver Vamos ver um pouco Um pouco de coisa Agora Uma gorilaçãozinha Não! Uma gorilaçãozinha Não, não Uma gorilaçãozinha do gorilão É, eu te consigo Uma gorilaçãozinha É, eu te consigo Ah, é? Gorilaçãozinha É isso aí, galerinha Tchau, até mais Ah, o que é mais? 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 O que é isso?